Zé Ronaldo foi tão superior no debate, eu também não posso deixar de registrar a boa participação que teve João Santana no debate, mas Zé Ronaldo foi tão superior no debate que Rui Costa já anunciou que nem vai para o debate de amanhã. Tomou, porque veja bem, pela primeira vez, foi interessante, pela primeira vez ficou clara as fragilidades do governador, porque é fácil você jogar, imagine o que é que você disputar. Foi a melhor participação de Zé Ronaldo? Sem dúvida, foi, sem dúvida nenhuma. E veja só, como é fácil você entrar em campo e não ter adversário, você ganha para o WO, você ganha para o WO. Então, até hoje, o que nós tínhamos era o quê? A propaganda do governo, a propaganda do governo, a propaganda do governo. Depois disso, nós tivemos uma campanha com o PT, com o Rui Costa, com o dobro do tempo de televisão, tá certo? Então, o debate é o momento mais importante para fazer o confronto. E aí ficou claro, mas muito claro, tá certo? Tudo o que ele prometeu e não fez, todos os problemas da Bahia na educação, na saúde, na segurança, no desemprego. O debate de ontem foi claro, tão claro que o Rui Costa, me parece, que ficou com medo e não vai mais para o último debate, tá certo? Que estava prevista a ida dele, ele não vai mais.